Acesso à educação superior. Os candidatos ao programa Universidade para Todos, o ProUni, que ainda não foram selecionados na primeira nem na segunda chamada, ainda tem chance de concorrer a uma vaga. Ainda dá tempo de os candidatos do ProUni garantirem uma vaga no ensino superior. As bolsas que não foram preenchidas na primeira e segunda chamadas vão ficar disponíveis a quem estiver na lista de espera. A lista de espera da primeira edição do ProUni deste ano tem novidades. Antes o candidato se inscrevia na lista e aguardava ser chamado pela instituição de ensino. Agora o processo é um pouco diferente. Pela internet, o candidato confirma o interesse na bolsa e nas datas previstas em edital, leva a documentação até a instituição na qual pretende estudar. O candidato tem esta quinta e sexta-feira para fazer a confirmação pelo site. O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. A primeira edição deste ano atingiu recorde de inscritos, quase 1 milhão 260 mil candidatos. São quase 26 mil cursos com 191 mil bolsas. A oferta do benefício aumentou 18% em relação à primeira edição do programa no ano passado.